Música Eu tento terminar os meus estudos E depois eu fui crescendo, crescendo, as coisas estavam acontecendo Saí fora da minha cidade para morar em outra cidade, para trabalhar também E deixei o meu estudo, mas no meu coração eu sempre tive a vontade de terminar os meus estudos Eu tinha esse desejo, esse sonho de terminar os meus estudos E eu fico tão feliz, né, que Deus me deu vontade de conhecer o meu esposo, né E eu vim morar nessa cidade E essa cidade me apresentou, né, várias pessoas me apresentaram o SESEC E eu logo, logo eu já vim aqui conhecer, passar a saber como é que foi Meu esposo também, né, me escutou muito certinho E eu vim começar a estudar E não me arrependo, é que esse SESEC, sinceramente Eu leve cada um aqui no meu coração Porque eles são professores capacitados É professores que dedicam mesmo a nos ensinar A nos ajudar Chegou um momento na minha vida que eu achava algumas matérias difíceis Eu vim muito tempo de estudar E eles falaram, calma, Cristiano, você vai conseguir, você é capaz E às vezes quando eu chegava em casa e falava com meus filhos, minha filha Quando eu desisti, estava difícil E eles sempre ali, né, me incentivaram a terminar os estudos Até chegou, né, o ensino fundamental Eu fechei aqui, o ensino fundamental Agora no médio, calma, em glória do Senhor Só que também foi muita luta aqui no médio também Chegou ao ponto de eu querer desistir E eu cheguei no início falando que eu não ia conseguir Que eu não ia, né, terminar os meus estudos E ela falou, Cristiano, tá tão pertinho Ela tá com todo o carinho do mundo A Luís me deu pra mim, Cristiano, tá tão pertinho Tô pertinho, você vai conseguir, não desiste E ali, né, foi tão profundo no meu coração E eu falei assim Se uma pessoa que hoje é capacitada É uma pessoa que tem, né, total, assim, conhecimento E você tá dizendo que eu sou capaz Eu sou capaz E também posso ali, porque a Eunice falou comigo, né Que tava tão pertinho Que eu ia conseguir, que eu ia vencer E ali eu continuei, terminei meus estudos Pra um glória do Senhor Então eu quero estar aqui agradecendo primeiramente a Deus A minha família, a Eunice Cada professor, cada funcionário aqui Eles atendem a gente Você entra do portão pra mim Você já se sente em casa Porque eles recebem a gente muito bem Na verdade, dependesse de mim Eu nem terminava de estudar Porque eu creio que tem muita coisa ainda pra me aprender Eu aprendi que foi só o básico Eu tinha muita coisa pra aprender E ainda, porque cada professor A diretora, a Eunice, né Com a mão de pessoa Onde eu chego E eu sou uma pessoa que eu Eu falo do César Tem alunos que estão aqui Que vão entrar dentro de mim Eu falo assim Que o César Que você não vai entender Tem alunos aqui Que foram aqui Na recente Bem-vindo do César E eu tô muito feliz Mas muito feliz De hoje Até hoje No meu coração Eunice Que Deus te abençoe Deus te abençoe grandemente A sua vida Que foi através de você Que eu falei Que eu não suportava mais Você falou E não Continua Só falta um pouquinho Aquele maior goia ali Aquela sementinha foi plantada E hoje eu estou aqui Formada Para a glória do Senhor E foi como você falou Jani As portas vão se abrindo Já estão se abrindo Tá Depois das escolas Já estão se abrindo Portas pra mim Eu vi Eu vi breve Eu vi 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 Sem forças Contrões Formada Né Então Eu vi 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 Você sabia Que ela é Nossa estudante E que ela tem Um canal No YouTube Eu acompanho Você Fala Você tem que ver Como é que Conta O dia a dia Dela Você sofreu um acidente A gente acompanhou Ela colocava todos os dias Como estou E eu fico observando Os nossos estudantes Têm muito potencial Cristiano Quando eu falei Que você que estava pertinho Não é pra te enrolar Estava mesmo Me lembro de você Vindo estudar aqui Quem se lembra Ela classeia pequenininha Que hoje é uma mocinha E muitas vezes Pegava uma toalha E você colocava no cantinho Ela dormia Enquanto ela põe a aula De matemática Não é? Então realmente O César Você se adapta A vida da luna Não é uma só De mentira É de verdade É de verdade Por isso você finalizou Por causa do seu esforço E da sua condição Parabéns Amém? Obrigado 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 Obrigado